Teve acesso aos autos? A parte dos autos. Você conseguiu ver alguma prova material que elas têm contra o Marcius Mellen? Alguma mensagem dele constrangendo elas? Algum áudio com assédio moral ou sexual? Para elas conseguirem comprovar esse assédio sem ser apenas com testemunhas? Vai vendo assim, prova material que não tem. É a palavra delas contra as provas materiais dele. Mas você acha que nunca o Marcius Mellen constrangeu nenhuma dessas mulheres? Por isso que elas estão entrando com todas essas denúncias? Você acha que em algum momento ele foi... Elas não deram abertura para ele? Ah, não. Todas deram abertura. Dá para ver pelas mensagens, amorzinho, chefe. Eu acho que não existe a possibilidade dele ser culpado. Não tem. Para mim não tem. Eu acho que ele até pode virar réu. Acredito que do jeito que o Ministério Público lacra ele vai virar réu. Mas esse caso está acabado na justiça.